massageador vibratório tratamento por ondas de choque será que isso é a mesma coisa faz o mesmo efeito você quer saber a diferença entre um tratamento e o outro então se liga nesse vídeo que vem muita informação boa por aí o meu nome é otávio melo eu sou médico ortopedista e hoje eu vou falar para vocês sobre as diferenças entre dois tipos de tratamento que tem crescido muito nos últimos dias muitos pacientes temos procurado para saber se é a mesma coisa fazer um tratamento com esse tipo de aparelho ou com este tipo de aparelho pessoal esse aparelho é um massageador vibratório ele possui uma bateria que fica localizado nessa região um gerador de movimento que faz com que essa parte vibre e esse aparelho é muito utilizado em clínicas de reabilitação fisioterapia professores de educação física clubes esportivos e até mesmo na sua casa isso mesmo é um aparelho que não é um aparelho de uso técnico então diversos profissionais têm utilizado ele devido ao seu baixo custo facilidade de utilização e ampla disponibilidade no mercado esses aparelhos surgiram e viraram febre principalmente depois de outubro do ano passado para cá quando alguns clubes esportivos começaram a divulgar o seu uso na beira do campo em atividades esportivas na quadra em corridas enfim provas de diversas modalidades esportivas é um aparelho que possui características de fazer uma massagem essa parte da frente a medida que vai vibrando ela é capaz de massagear a musculatura em qualquer região do corpo pode ser utilizada devemos sempre lembrar que é um aparelho de uso superficial então ele ajuda a retirar pontos de tensão ajuda a retirar contraturas musculares ajuda a aliviar em dores de maneira superficial não deve ser utilizado por tempo prolongado pois o uso excessivo pode levar a lesões causadas pelo excesso de estímulos como o próprio nome diz ele é um massageador vibratório então a sua função é massagear a musculatura ele não atinge planos profundos ele não atinge o interior dos ossos as articulações o seu efeito é para melhorar a circulação fazer a remoção do ácido lático e possui efeito de curta duração algumas horas ele consegue aliviar as dores devendo ser replicado muitas vezes mais de uma vez ao dia para que possa manter o seu efeito prolongado este outro aparelho é um aparelho chamado tratamento por ondas de choque é um aparelho que possui cristais que vibram a partir da transmissão de uma corrente elétrica esses cristais geram uma onda mecânica que se propaga através de um meio que é um meio feito de silicone que vai depender da profundidade este aparelho vem com diversos kits que podem alcançar de meio até quatro centímetros de profundidade ele é indicado para o tratamento de dores profundas dores tendíneas dores ósseas dores até mesmo musculares mas são dores mais profundas o tratamento por onda de choque ele permite a produção e a liberação de fatores de crescimento estimulando assim a regeneração do tecido os estudos demonstram que o efeito das ondas de choque pode chegar até seis meses após um ciclo de tratamento completo está indicado para dores na coluna para artroses para osteonecrosis para diversas outras condições dores neuropáticas por exemplo são as dores causadas por lesões de nervos ele é um estímulo regenerativo e não um massageador este aparelho é de uso leigo para qualquer pessoa pode usar sendo preferencialmente utilizado por pessoas que atuam no cuidado pode ser feito por fisioterapeutas por professores de educação física por massagistas por profissionais que trabalham com esporte este outro tipo de aparelho é um aparelho de uso médico e a sua utilização inadequada pode levar a lesões graves portanto é de uso restrito para profissionais médicos ali nós temos um aparelho de ultrassonografia que nós podemos utilizar associado com o tratamento por onda de choque por que isso? quando nós temos diferentes profundidades é importante, é indispensável que através de um método de imagem como o ultrassom você consiga determinar a profundidade onde a lesão está e a onda de choque focal será direcionada diretamente na profundidade correta exatamente sobre o ponto da lesão por outro lado, o massageador apesar de poder ser aplicado nos mesmos locais não atingirá as camadas mais profundas independente da intensidade e da frequência da vibração se você achou esse vídeo interessante curta, compartilhe e passe para as pessoas que ele pode ajudar se você quer saber mais, curta a nossa página, siga o nosso perfil no instagram e o nosso canal no youtube obrigado e até o próximo obrigado e até o próximo